Foi ao te descobrir O que eles também amaram Que eu te agarrei E não quis mais te soltar O que é isso? Você era só minha Porque eu também amou E ninguém ia te tirar de mim Comprei Problema é que com você O que eles também amaram Pra me deixar feitar em quase nenhum lugar E eu terminava quase todas as noites Dançando pelado na mesa de um bar Dançando pelado na mesa de um bar Dançando pelado na mesa de um bar Oh, quem é isso? Meu amor Brilha, cachaça Nunca ninguém vai nos separar Meu amor Brilha, cachaça Nunca ninguém vai nos separar Meu amor Brilha, cachaça Nunca ninguém vai nos separar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri